Restaura, conta alta esse restaurante, loja de vinho, vinho também, tá bom, tô de saída, viu? Eu conversei com o papai, tá tudo bem, eu acho que ele entende as coisas bem melhor do que a gente pensa. Olivia, não sei não, hein, quando ele souber realmente do que aconteceu, quando ele souber que você deu um flagra naqueles dois, não sei se ele vai achar, assim, tanta graça nisso, não sei se ele vai entender como você tá achando, não. Isso a gente só vai ver quando ele souber, por enquanto as coisas ficam do jeito que... O que você tá fazendo? Ah, tô dando uma olhada aqui nos extratos, nos cartões de crédito do Greg. Carmelha! Olivia, não vem não, não vem não, porque você sabe como é que eu sou, né, quando eu desconfio de alguma coisa eu tenho que ir até o fim. Se eu descobrir, se eu concluir que não tem nada, que tá tudo limpo, ótimo, eu volto a dormir em paz. Agora, se tiver alguma sujeira, minha irmã, se tiver alguma sujeira, sai de baixo, que eu vou descer o pau. Ele que experimente. Uma conta de restaurante que eu achei aqui, vem ver. Restaurante? Sandra, você tem que entender que se eu me der mal, quem vai perder mais é você. Eu tô cansada de saber disso, bebê. Não parece. Liga toda hora, vai lá no casarão, provoca a Carmen, faz ameaças. Olha, ela já tá desconfiada e não esconde isso, hein. Eu já vou ter que arrumar uma outra desculpa, porque nessa história do banco, ela não acredita mais. Essa megera tá jogando verde pra colher maduro, isso sim. Sempre foi assim, desconfiada. Olha aqui. E tem mais. Eu estou esgotado. Você me esgotou. Eu já disse pra você, eu já não tenho mais resistência pra fazer duas sessões diárias, poxa. Aqui e lá, de tarde e de noite. No bu-bu-bu e no bo-bobó. Poxa. Mas também, essa megera é uma insaciável, não é não, Neném? Poxa. Sexo tem que ser todo dia, é isso mesmo? Afinal de contas, vocês já são casados há três anos. Sexo tinha que ser só no final de semana. Você não conhece aquela força da natureza, aquilo é um assombro. Assombro. É? Ela, por acaso, é um assombro maior do que eu? Ih, Neném, fala pra mim. Não, não. Ih, fala. Ela é mais fogosa? Não para com isso. Ela é mais doida? Hein? Ih, fala pra mim. Não faz isso. Não, não para com isso. Eu não vou falar, eu não vou falar, tá? Não falo, eu não faço comparações. Não acho elegante, viu? Não é próprio de um cavalheiro. Ai, bebê. Bebê, você falando assim, eu fico tão excitada, sabia? Tira a mão daí, Sainé. Aí, já pensou? Já pensou eu fazendo amor com um cavalheiro? Yeah! Yeah! Não faz isso. Fico muito nervosa com isso, Neném. Olha só, eu já marquei com o vendedor de carro, tá? Ele tá lá na agência esperando pela gente. É pra fechar negócio, o meu zerinho. Não. Não botou isso aí, Sainé. Não, eu tô desabotuando, bebê. Não faz isso. Não, Sainé, hoje não. Hoje sim, hoje sim, Neném. Sexo é um exercício constante, tá? A gente tem que fazer todos os dias, senão já viu falha. Vai que falha na hora H. Vem. Vambora. Vambora. Exibe essa força. Cadê essa força toda? Vem, vem. 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 Vem, vem, Neném. Vem. Vem. Calma, que falta pouca coisa, tá, filhota? Não vai perder a paciência agora, né? Ah, pai, mas é que todos os dias aqui nesse hospital cansa. Mas se o médico pediu, minha filha, vai fazer o quê? Se você não vier a ser aqui nesse hospital, vai estar em qualquer outro lugar fazendo os mesmos exames. É isso aí. Faz o hemograma agora, depois lancha na canteira do hospital mesmo que você tá em jejum. Mas tá, te faz o ultrassom e pronto, filhota. Em poucos dias você fez tudo. Quer coisa mais rápida? Pronto. Cheguei. Esperando muito? Ah, que nada, Chagas. Tá tudo bem. Tá, eu só vou lavar as mãos e volto no minuto. Tá ok. É ele que vai fazer o exame? É, por quê? Faz logo de uma vez, Gabi, pra gente se livrar disso. Qual o problema, Gabi? Ah, pai, você sabe qual o problema. Larga de ser boba aí. Estende esse braço logo aí, vai? O que é que seja a força? Lucas. Você não tem que brigar comigo. Eu sou assim e pronto. Mas vai deixar de ser. Pelo menos enquanto estiver na minha casa. Você tá pensando que é o quê, Gabriela? Hein? É loira, de olhos azuis? Não se olha no espelho, não? Sabe como era a sua avó, a minha mãe? Sabe? Pois eu te digo e te mostro as fotos lá em casa. Ela era da cor da Selma. Você não sabe disso não, não é? Pois fique sabendo. Ela era da cor da Selma. Você tá querendo me ofender, pai? Ô, Lucas, você não tem que brigar com ela. Cada um é como é. Cada um não é como é, não, senhora. Não é assim. Cada um tem que ser o que deve ser. Eu tô aguentando isso desde o dia que vocês chegaram. Tô procurando conversar, explicar, mas tô vendo que isso não tá resolvendo nada. Eu já falei pra você que eu não gosto de gente escura. Você é escura, cacilda! Não sou, não! Não sou. Não sou.